Agora uma tragédia. No fim de semana, um jovem de 15 anos morreu depois de ser atingido por um raio enquanto jogava futebol em Biguassu, na grande Florianópolis. Um amigo dele, que também foi atingido, continua internado. E nós fomos ouvir uma especialista sobre o assunto para entender esse fenômeno que faz vítimas por todo o país. Segundo o governo federal, o Brasil é líder mundial na incidência de raios, registrando cerca de 50 milhões de descargas elétricas a cada ano. A incidência de raios é um fenômeno que cresce nessa época do ano, principalmente por causa da mudança de estação. O período em que ocorre com mais frequência tempestades com muitos raios é a primavera-verão. Com a mudança de clima, muitas pessoas procuram se proteger dos raios embaixo de árvores. Mas será que realmente essa prática funciona? Em áreas muito descampadas, evitar procurar a proteção de árvores, por exemplo, porque são exatamente aquelas pontas que vão funcionar como um atrativo para o raio. Então, ao invés de tudo proteger, está ficando exatamente na área onde tem uma maior chance de ocorrer a queda do raio. Para fugir dos raios em áreas abertas, a meteorologista ainda dá uma dica de como se proteger em lugares abertos, como praias e campos. As pessoas ficarem abaixadas, fazer uma massa mais integrada ao solo. A melhor posição é exatamente essa, com os pés abaixados, encurvados, com os pés ligeiramente abertos, separados, unidos pelo calcanhar, mas separados nas suas pontas, e com a cabeça o mais próxima possível dos joelhos, também afastados.